E aí, meu povo! Tô aqui de novo gravando mais um vídeo de pé designer, né? Vamos ver o que eu aprendi de novo nesses últimos dias, tá? Então, eu vou vir aqui na florzinha, tá? Vou... eu aprendi aqui, ó. Vamos às ferramentas, tá? Aqui é pra você colocar um novo, aqui é pra abrir algum que você já tem, né? Algum que você tem pronto aqui, caso você queira abrir, tá? Vou mostrar as ferramentas delas, tá? Aqui é salvar como, tá? Salvar como, daí você vai escolher, vai dar pra salvar quando você tiver com o desenho ali. Aqui é pra você imprimir, você quer imprimir como que vai ficar o teu bordado. Então, você imprime ali, né? Como que vai ficar o bordado pra você ir acompanhando na máquina ali as cores, acompanhar certinho, até mesmo pra centralizar. A propriedade do desenho, né? O que que é o desenho certinho, como aqui, ó. Eu tenho aqui o que o meu marido fez, as coisas aqui. Aí, configuração do bastidor, né? Configuração do desenho, é o tamanho do bastidor que tu vai usar. Seleções, a seleção de tecido, isso é importante. Você vai fazer um bordado, por exemplo, ó. Aqui eu tô no tecido algodão. Você pode escolher aqui, por exemplo, se você vai fazer no jeans, no linho, né? No transparente. Então, aqui você seleciona o teu tecido. Isso é bem importante, porque às vezes o bordado não dá certo, porque você colocou um bordado, por exemplo, de... Vamos achar aqui, ó, de brim. O brim corresponde, ó, ao jeans, né? Ó, jeans, né? Então, você vai colocar no brim, que é um tecido mais grosso, né? O jeans e etc e tal. E esse mesmo bordado que você fez aqui, você vai tentar bordar na malha, no algodão. Ele vai... não vai dar certo, tá? Então, o tecido é uma coisa bem importante, que eu e meu marido descobrimos, né? Essa noite, como fazer isso aqui. Ele veio pra cá se meter a fazer bordado, né? Então, a gente descobriu. É como eu disse, eu não sei tudo ainda, eu tô aprendendo. E esse é a assistência, né? Aí, a assistência é pra você usar um designer de modelo, que já tem na máquina, ou algum que você já fez, né? Vamos usar um de modelo, por exemplo. Olha aqui, ó. Pegando o de modelo, você já acha esse monte de modelo que tá ali, que veio com o programa, tá? Então, tem vários bordadinhos aqui no programa, ó, que você pode tá usando. Olha só que legal. Tem vários bordadinhos já pronto, que você pode tá usando legal mesmo. Então, que não precisa você tá fazendo, por exemplo, que já tem pronto ali. Às vezes, você vai usar algum bordado que já tem pronto, ó. Como esse aqui, ó. Esse já tá pronto. Então, daí, você trabalha em cima dele. Você deixa ele do tamanho que você quer, ó. Aqui, a gente tem um de 147 por 90 milímetros, né? Então, tá aqui, ó. Contagem de pontos, ó. Largura, né? É, 14 centímetros por alguma coisa, ele dá em milímetro aqui, né? Altura 12 por alguma coisa, tá em milímetro, 127 milímetro. E a contagem de pontos, ó. 13.402 pontos, ó. Alterações de cor, são sete cores. Sete cores no total. Então, tá aqui, esse aqui já pronto, né? Aí, caso você queira fazer o teu bordado. Aí, você vai vir aqui, né? Vamos pegar o assistente, né? Esse é aquele mesmo bordado que eu ensinei vocês fazer, né? De foto. Então, vamos pegar de uma foto. Ó, vou pegar esse gato preto aqui. Eu gosto muito de pegar fotos que tenha uma ou duas cores só. Fica mais fácil. Aí, eu venho o próximo. Aí, outra coisa que o meu marido descobriu é mexer aqui, né? Meu marido descobriu que mexendo aqui, você consegue mexer, né? Gerar automático. Vou gerar automático, ó. Se eu gerar automático, ele já vai circular só aquela parte ali, ó. Tá vendo? Aí, o branco vai sair fora. A parte branca ali vai sair fora. Então, só vai ficar essa parte aqui. Então, eu vou para o próximo. Aqui. Aqui, ó. Ajustar. Ó, configuração de desenho. Eu vou configurar o desenho. Eu quero fundo branco, página branca. Ok. Aqui, os bastidores, ó. Tô com 10 por 10. Ok. Aqui, você mexe no tamanho dos teus bastidores. Eu tô com 10 por 10. Ok. Vamos ajustar a página. Ajustamos a página. Né? Colocamos aqui o tamanho que a gente quer. Ok. Aqui, a gente coloca no tamanho que a gente quer. Vamos para o próximo. Aqui, ele vai me dar as cores. Eu tiro as cores que eu não quero. Né? Removo as cores que eu não quero. As cores que eu quero, eu deixo. Ó, as cores que não fazem diferença, eu tiro fora. Né? Olha. Então, ficou assim. Essas cores. Como eu disse, tem alguns desenhos que não ficam legal. Né? Vou em concluir. Vai ficar assim o nosso bordado. Ok? Aí, eu, particularmente, já não gostei desse bordado. Eu não iria usar. Tá? Aqui, olha aqui, gente. Aqui, ó. São 50 por 50, né? Aqui é milímetros, tá? Então, o nosso bastidor tá 50 por 50. Mas, aqui embaixo tá o tamanho do teu bordado. Aqui embaixo, ó. Altura, ó. Largura, 31 por 70. Altura, 85 por 90. Pontos, 3.227 pontos. Aqui tá o tamanho do teu bordado ali. Aí, conforme tu vai diminuindo aqui, tu vem aqui e dá uma olhada no tamanho do bordado aqui. Tá? Aí, vamos salvar. Vamos salvar. Você tem a opção de vir aqui, tá? Enviar, ó. Bordado para o E. É que o meu pendrive é o E. O meu pendrive já tá conectado. Eu venho aqui e envio direto pra lá. Ó. Eu tenho igual, então eu vou copiar usando outro nome. Ó. Aí, eu já tô com o bordado lá. Lá dentro, ó. Concluída a saída dos dados. Já aqui, ó. Já foi o bordado pro pendrive. Mas, eu quero salvar como? Né? Pra ter certeza que eu salvei. Quero salvar no meu computador. Não só no pendrive. Então, eu venho aqui. Salvar como, tá? A Albertina disse que essas opções estão apagadas. A Albertina, eu tenho que dar uma estudada, ver o que que deu. Ou foi a forma que foi colocado, instalado. Eu tenho que ver. Eu não sei ainda o que que deu. Mas, dá uma olhada aí, uma pesquisada. Eu vou dar uma pesquisada, ó. Eu venho aqui, ó. Eu posso imprimir essa página pra mim ver como que ela vai ficar do tamanho. Eu venho imprimir, ó. Posso imprimir, posso visualizar, né? Mas, eu vou salvar. Salvar como? Salvei como? Aí, eu só coloco o nome aqui. Vamos colocar aqui um gato preto. Gato preto. Pronto. E muda a versão do meu programa, né? Que eu quero abrir. Às vezes, a minha máquina é daquelas, a brother mais antiga. Então, ela só vai abrir com o pé seis, por exemplo. Então, aqui eu mudo, tá? Então, eu vou deixar aqui no dez. E é isso, gente. É isso aqui. Aí, vem salvar. E ele tá salvo lá. Tá bom? É isso que vocês têm que fazer. Tá bom? Lembrando que aqui você vê a largura, o total, a altura, o total de pontos, tá? E aqui vocês salvam, tá? Aqui vocês salvam como? Tá? Aqui. E aqui vocês mudam a... Aqui vocês mudam a versão, tá? Do PES de vocês. Tá bom? Então, é isso, meu povo. Aí, vai salvar. Tá salvo. Tá salvo. É isso, tá bom? Aqui, ó. Aqui vocês mostram... Aqui mostra o passo a passo que vai ser feito. Aqui no cantinho, ó. Primeiro vai ser bordado o verde, depois o preto, depois tem mais uma coisinha aqui que é em cinza. Entendeu? Então, aqui passa... Mostra o passo a passo que vai ser feito o bordado. Você pode também tá mudando essa sequência aqui, ó. Tá em ordem de cor. Tá vendo aqui, ó? Vocês veem aqui, ó. Mostrar em ordem de cor. Ok? Ó, vai mostrar por cores aqui. E aqui as cores que você vai usar, ó. Verde e vai. Aqui vai mostrar o passo a passo da máquina, tá? O passo a passo da máquina. Aqui você vai regular se é mais devagar ou mais rápido, tá? Só pra você ver ali e assistir, tá bom? Então, aqui tu aperta o preio aqui, ó. Ele começa a mostrar o passo a passo. Fiz no rápido, né? Só pra você ver como que vai ser feito. Aqui, mais devagar. É o passo a passo que a máquina vai dar. Como que vai ser feito. Qual cor vai ir primeiro. É isso aí. Tá bom? Espero ter ajudado. Beijos. Tchau.